Como dispenseiro de Deus, gente, é indispensável, o bispo, o pastor, o líder, ele precisa ser o que? Irrepreensível, pode ter alguma falha nele? Não pode, o que diz mais? Não arrogante, é arrogante? Fique vendo, não irascível, é nervosinho? Eu sou nervosinho, mas sou nervosinho, quando querem tirar a glória do meu senhor, se você quiser falar de mim, pode falar a vontade, se não me ofende, não vai fazer nada, agora se você falar do meu Jesus, nós caímos no braço, não que ele precisa de defesa, mas porque me incendeia por dentro, porque o maior ato de justiça, não pode ser dominado pelo maior ato de injustiça, veja o que o Paulo está dizendo, nem dado ao vinho, isso aqui é uma das partes fracas do pastor, nem violento, a Janice bate só no solado do pé, para não deixar marca, nem cubiçoso de torpe ganância, eu nem sei o que é isso, quem sabe, os irmãos me ajudem, estou brincando, viu? Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, eu gosto tanto dessas qualidades, essas qualidades aqui nunca seriam minhas, se não fosse pelo poder da obra do Espírito, que tudo preenche, e é para você também, meu filho, versículo 9, apegado a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, é, eu conheço a Bíblia, você sabe responder a todo mundo que contradiz que Jesus não é o Filho de Deus? Ele pode sair da tua presença, chutando lata, dizendo que Jesus não é o Filho de Deus, mas pela palavra, você precisa ter argumentos necessários, para dizer que Ele, Ele venceu na cruz todos os poderes deste mundo, e todas as obras do inferno, você precisa ter argumentos que possam dizer, você não acredita que Ele é Senhor, mas certamente Ele é, e independe da sua escolha, o que vale é que você vai me escutar, que Ele é Senhor? Isso sim, faz toda a diferença, quando o nosso coração interage com o Senhor, e revela para Ele a glória, eu conversando com uma moça, ontem, depois do casamento, e aí, ela chegou para mim e disse assim, pastor, eu vi que na palavra que o Senhor deu, o Senhor cobrou muito da mulher, para ser fiel ao marido, mas eu não vi o Senhor cobrando do marido, daí eu disse para ela assim, querida, a gente só escuta aquilo que a gente quer, é óbvio que eu falei dela e dele, mas quando o nosso coração quer ouvir, aquilo que vai trazer para nós contentamento, o que nós fizemos? Nós ficamos então, todo bobinho e faceiro, e o que eu fiz? Taquei um tabornaço nos dedos dela, qual foi a reação dela? Baixou a guarda, e aí eu disse, querida, não é porque você sofreu as arguras de uma traição, isso quer dizer que você pode, que você não possa ter um marido que te ame, ela baixou os olhos, e marejados de lágrima disse, mas eu não consigo acreditar em mais nenhum homem, eu entendi, porque que ela foi tão áspira, na sua primeira pergunta, porque o seu coração estava magoado, havia uma ferida aberta, assim é nós, quando alguém diz que Deus não existe, e que o Senhor Jesus não tem poder, muitos precisam ser levados uma palavra, mas aqui diz, a ponto de convencer o que contradiz a verdade da palavra, e nós só podemos fazer isso, quando o Espírito Santo está em nós, se eu fosse um molerão, ela teria tripudiado sobre a verdade pregada neste altar, e eu teria sumido lá dizendo, eu não falei, é, eu vou pensar, não vou pensar nada, assim como veio a pergunta, já foi a resposta, já no cano grosso, dois tiros no meio da fuça, ela resolveu puxar o 22, eu já estava com o 38 carregado, até os dentes disparando, por quê? Porque eu não vou contradizer a verdade, do que foi pregado aqui ontem à noite, não sou dos que são enganados, sei muito bem o que prego, e sei muito bem diante de quem preparei o sermão de ontem à noite, e sei muito bem de quem preparei o sermão nessa noite, e se não fosse o Espírito da verdade, revelar para mim, de forma alguma estaria pregando para vocês aqui, não porque sou o melhor, mas porque sei que repousa sobre mim, a responsabilidade de despertar o teu coração, a um amor que incendeia pela verdade e pela graça, a qual não há mais necessidade de você procurar nada, nem homem e nem circunstância de alguma denominação, incluindo a nossa batista, mas o poder do Espírito que em todas as coisas enche, pela verdade da obra feita na cruz, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a verdade é uma só, e essa verdade, ninguém vai tirar ela, nem com argumentos humanos, mas a verdade falada com amor, e com retidão, fez com que os argumentos da moça caíssem por terra, e o que aconteceu? A graça chegou ao seu coração, em Cristo Jesus, Jesusa, você pode encontrar um homem que te ame para sempre, eu não consigo crer, mas em Jesus, Ele vai te dar o suficiente, para você ter a vida que você sempre quis, o que eu sempre quis pastor, foi ser casado como meus pais são, pois assim o Senhor pode conquistar seu coração, mas primeiro você precisa se render a Ele, todo mundo comendo docinho e pastelzinho, e eu deitando o cajadinho, cada um no seu ofício, mas o Espírito do Senhor abre a nossa mente, para que não possamos ser enganados, tem uma moça que liga para mim todo mês, ela diz, oi, tudo bem, eu queria mandar umas revistas, uns livros para o Senhor, e o Senhor recebe, para ler? Posso, testemunho de Jeová, estou lendo lá, na outra semana eu ligo ela de novo, o Senhor gostou, eu digo, não sei mentir, aí eu disse assim, não, eu li, tudo bem, posso mandar de novo? Pode, e já é o terceiro mês, eu estou esperando o dia que ela diz assim, será que eu posso fazer uma visita? eu disse, ah meu Deus do céu, se cumpriu agora, vamos fazer um café bem gostoso, esperar lá em casa, passar a chave na porta, e jogar para a Genoveva cuidar, quero ver quem vai pegar a chave da boca da Genoveva, acabou-se meu filho, ninguém mais pega, e aí nós vamos ter um café longo e promissor, a única saída dela, vai ser pela janela, se houver alguma desgraça, aí na rádio e na televisão, vocês, fique orando por mim, porque a mulher não resistiu os verimentos, tem um pé de abacate do lado, se ela quiser descer pelo pé, também pode, mas vamos esperar, que ela entenda, pastor, você vai correr? ah, também vou fazer, meu filho, se você não tem um espírito, que te incendeia por dentro, e que você sabe, aonde você está, não entre nesse meio, que ele vai corromper o teu coração, e vai tirar a graça e a verdade, era o que estava acontecendo lá, irmãos, era uma boa atitude, os apóstolos estavam servindo uns aos outros, era uma boa atitude, estavam fazendo coisa boa, ah, meu vizinho tem boas atitudes, é um crente maravilhoso, só falta se converter, então, meu filho, está no inferno, porque ele vai para o inferno, cheio das suas boas atitudes, o que nós precisamos ter, é o valor da palavra, e um coração que se incendeia com a verdade, e ninguém na minha cara, vai dizer que o meu senhor, não é rei de todas as coisas, porque ele possui um nome, que está sobre todo nome, e nós, quando eu perco essas batalhas, eu vou para casa ruminando, que nem camelo, tem três estômagos, para engolir aquele, mas se tiver oportunidade, eu estou na ponta dos cascos, não porque o senhor precisa da minha defesa, mas porque eu amo a sua palavra, e foi por causa da sua palavra, escondida no meu coração, que o senhor me deu, a graça, de vencer o pecado, todos os dias, e todos os dias, eu olho para Satanás, e digo para ele, cadê o seu triunfo, o meu é a cruz, totalmente ensanguentada, e um corpo despedaçado, a sua, qual é? a glória do inferno, é momentânea, mas a glória da cruz, é eterna, o evangelho da salvação, ele ultrapassa, anos, dias e épocas, este, é o evangelho da verdade, Apocalipse, capítulo 19, semana passada, terminamos, neste mesmo texto, e nós vamos andar, Apocalipse 19, versículo 11, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavalo, o seu cavaleiro, se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos, são chama de fogo, na sua cabeça, há muitos diademas, tem um nome escrito, que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido, com um manto tinto de sangue, e o seu nome, se chama, a palavra de Deus, outras traduções, como a minha, o verbo de Deus, a expressão, de tudo aquilo, que se enche, quando nós, não conseguimos entender, o valor disso, nós lançamos, a palavra, ao descrédito, romanos, capítulo 2, qual é o nome, do senhor Jesus, a palavra, a palavra, lá no apocalipse, não é mais, uma palavra, lida, sem sentido, mas é uma palavra, plena, que está cheia, e agora, os escritos, são a revelação, plena do seu povo, é ele, plenamente, demonstrado, como justiça, nossa, romanos 2, versículo 17, olha lá, o que diz, se porém, tu, que tens, por sobrenome, judeu, e repousas, na lei, e te glorias, em Deus, que conheces, a sua vontade, e aprovas, as coisas excelentes, sendo instruído, na lei, que estás, persuadido, de que és, guia, dos cegos, luz, dos que se encontram, em trevas, instrutor, de ignorantes, mestre, de crianças, tendo, na lei, a forma, da sabedoria, e da verdade, tu, pois, que ensinas, a outrem, não te ensinas, a ti mesmo, tu, que pregas, que não se deve furtar, e furtas, dizes, não se deve, cometer adultério, e o cometes, abominas, os ídolos, e lhes roubas, os templos, tu, que te glorias, na lei, desonras, a Deus, pela transgressão, da lei, pois está escrito, o nome de Deus, é blasfemado, entre os gentios, por vossa causa, e você pensa, que a igreja, está muito longe disso, quando se fala, o Senhor Jesus, me libertou, mas quem anda contigo, sabe que o teu palavreado, não é de um liberto, o Senhor Jesus, venceu a morte, mas você anda com alguém, e sabe que a verdade, daquilo que você diz, não é aquilo que você faz, o que a palavra do Senhor, diz que isso é, blasfêmia, e nós pensamos, que blasfêmia, é só aquilo, que as pessoas, se dirigem ao Senhor, dizendo, meu filho, a blasfêmia, também é aquilo, que a gente não faz, por isso, precisamos, de um Espírito, maravilhoso, que nos enche, completamente, e nos movimenta, sermos, e darmos valor, aquilo que é, cheio de graça, e de verdade, porque se falamos, que somos livres do pecado, e andamos agora, debaixo das humilhações, do pecado, nos transformamos, nos mais mentirosos, do mundo, ou a obra de Cristo, age na nossa vida, e transforma, o nosso andar, sabedores que somos, de um corpo fraco, mas convictos, de que existe, um sangue, que nos purifica, de todo o pecado, convictos, de que a obra de Cristo, nos basta, que não precisamos, de nenhum atalho, que não precisamos, de nenhum conchavo, sabedores que estamos, de que a obra de Cristo, sozinha, nos é suficiente, que a nossa conduta, que aquilo que pregamos, não seja um ditame, que nos condene, Romanos, capítulo 10, versículo 3, melhor, versículo 13, um texto, conhecidício, versículo 13, do capítulo 10, de Romanos, diz, todo aquele, que invocar, o nome do Senhor, será salvo, como pregamos, na semana passada, entendemos, que este grande valor, do nome do Senhor, foi algo, sobremaneira, colocado, em maneira, gigantescamente, cheia de glória, e de poder, um nome, que estabelece, a sua conduta, e aquilo, que verdadeiramente, ele é, quando se falava, o nome, estabelecia, o que o nome, representava, e era, e agora, a palavra do Senhor, diz, que o nome,